A CIDADE NO BRASIL Queridos amigos e irmãos, hoje é quarta-feira de cinza e o Papa, na sua mensagem quaresmal para este ano, lembra um aspecto da vida cristã bastante esquecido, a correção fraterna, tendo em vista a salvação eterna. Na igreja dos primeiros tempos, os cristãos se preocupavam não só da saúde corporal do irmão, mas também a dar da sua alma, tendo em vista o seu destino derradeiro. Lemos na Sagrada Escritura, Repreende o sábio e ele te amará. Dá conselhos ao sábio e ele tornar-se-á ainda mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará o seu saber. O próprio Cristo manda repreender o irmão que cometeu um pecado. E o verbo usado para exprimir a correção fraterna é o mesmo que indica a missão profética própria dos cristãos, de denunciar uma geração que se faz condescendente com o mal. A tradição da igreja enumera entre as obras espirituais de misericórdia há de corrigir os que erram. É importante recuperar esta dimensão do amor cristão. Não devemos ficar calados diante do mal. O Papa aqui pensa na atitude daqueles cristãos que preferem, por respeito humano ou por mera comodidade, adequar-se à mentalidade comum, em vez de alterar os próprios, de alertar os próprios irmãos contra modos de pensar e de agir que contradizem a verdade e não seguem no caminho do bem. Entretanto, a advertência cristã nunca deve ser animada por espírito de condenação ou censura. É sempre movida pelo amor e a misericórdia e brota de uma verdadeira solicitude pelo bem do irmão. Diz o apóstolo Paulo, se porventura um homem for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi essa pessoa com espírito de mansidão e tu olha para ti próprio. Não estejas também tu a ser tentado. Neste nosso mundo, impregnado de individualismo, é necessário redescobrir a importância da correção fraterna para caminharmos juntos para a santidade. é que sete vezes cai o justo, diz a Escritura, e todos nós somos frágeis e imperfeitos. Por isso, é um grande serviço ajudar e deixar-se ajudar a ler com verdade dentro de si mesmo para melhorar a própria vida e seguir mais retamente o caminho do Senhor. Há sempre necessidade de um olhar que ama e corrige, que conhece e reconhece, que discerne e perdoa, como fez e faz Deus com cada um de nós. sempre naquele versículo 24 do capítulo 10 da Carta aos Hebreus que esta atenção devemos tê-la uns com os outros. O dom da reciprocidade, o fato de sermos o guarda dos outros, contrasta com uma mentalidade que reduzindo a vida unicamente à dimensão terrena, deixa de considerá-la na sua perspectiva escatológica e aceita qualquer opção moral em nome da liberdade individual. Uma sociedade como a atual pode tornar-se surda quer aos sofrimentos físicos, quer às exigências espirituais e mortais da vida. Não deve ser assim na comunidade cristã. O apóstolo Paulo convida a procurar o que leva à paz e à edificação mútua, favorecendo o próximo no bem, em ordem à construção da comunidade, sem buscar o próprio interesse, mas o do maior número, a fim de que eles sejam salvos. Esta recíproca correção e exortação em espírito de humildade e de amor devem fazer parte da vida da comunidade cristã. Os discípulos do Senhor, unidos a Cristo, através da Eucaristia, vivem numa comunhão que os liga uns aos outros como membros de um só corpo. Isto significa que o outro me pertence. a sua vida, a sua salvação, tem a ver com a minha vida e a minha salvação. Tocamos aqui, diz o Papa, num elemento muito profundo da comunhão. A nossa existência está ligada com a dos outros, quer no bem, quer no mal. Tanto o pecado como as obras de amor possuem também uma dimensão social. na igreja Corpo Místico de Cristo verifica-se esta reciprocidade. A comunidade não cessa de fazer penitência e implorar perdão para os pecados dos seus filhos, mas alegra-se e continua e jubilosamente também com o testemunho de virtude e de amor que nela se manifesta. que os membros tenham a mesma solicitude uns para com os outros, afirma São Paulo na Carta aos Coríntios, porque somos um e o mesmo corpo. O amor pelos irmãos, do qual é expressão na esmola, típica prática quaresmal, juntamente com a oração e o jejum, radica-se nesta pertença comum. Também com a preocupação concreta pelos mais pobres, pode cada cristão expressar a sua participação no único corpo que é a Igreja. E é também atenção aos outros na reciprocidade, saber reconhecer o bem que o Senhor faz neles e agradecer com eles pelos prodígios da graça que Deus bom e onipotente continua a realizar nos seus filhos. Quando um cristão vislumbra no outro a ação do Espírito Santo, não pode deixar de se alegrar e de dar glória ao Pai Celeste. para nos estimularmos ao amor e às obras boas, caminhar juntos na santidade, isso que é necessário. Esta afirmação da Carta aos Hebreus impele, nos diz o Papa, a considerar a vocação universal à santidade como caminho constante na vida espiritual, a aspirar aos carismas mais elevados e ao amor cada vez mais alto e fecundo. A atenção recíproca tem como finalidade estimular-se mutuamente ao amor efetivo sempre maior, como a luz da aurora que cresce até ao romper do dia, à espera de viver o dia sem o caso em Deus. O tempo que nos é concedido na nossa vida é precioso para descobrir e realizar as boas obras no amor de Deus. Assim, a própria Igreja cresce e se desenvolve para chegar à plena maturidade de Cristo. É nesta perspectiva dinâmica de crescimento que se situa à nossa exortação, diz o Papa, a estimular-nos reciprocamente para chegar à plenitude do amor e das boas obras. Infelizmente, afirma o Papa Bento XVI, está sempre presente a tentação da tibieza, de sufocar o espírito, da recusa de pôr a render os talentos que nos foram dados para o bem nosso e dos outros. Todos recebemos riquezas espirituais ou materiais úteis para a realização do plano divino, para o bem da Igreja e para a nossa salvação pessoal. Os mestres espirituais lembram que na vida de fé, quem não avança recua. Aqui, o Papa diz, queridos irmãos, irmãs, acolhamos o convite sempre atual para atendermos à medida alta da vida cristã. A Igreja, na sua sabedoria, ao reconhecer e proclamar a bem-aventurança e a santidade de alguns cristãos exemplares, tem como finalidade também suscitar o desejo de imitar as suas virtudes. São Paulo exorta, adiantai-vos uns aos outros na mútua estima. que todos, diz o Papa Bento, à vista de um mundo que exige dos cristãos um renovado testemunho de amor e fidelidade ao Senhor, que todos sintam a urgência de esforçar-se por adiantar no amor, no serviço e nas obras boas. Este apelo reçoa particularmente forte neste tempo santo de preparação para a Páscoa, com votos de uma quaresma santa e fecunda, diz o Papa, confio-vos à intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de coração concedo a todos a bênção apostólica. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.